Eu me sinto, pra ver você, eu vim aqui só pra te ver Galera, hoje um momento muito especial com ela, Erika, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, depois de cara de rica, né? Depois de cara de rica, vem aí um monte de sucesso, gente Eu já nem sei o que vai ser sucesso, porque o povo cantou tudo E eu tô lentindo, eu me fudindo E o meu coração também é prazer Eu não sei qual é, eu acho que o sentimento Cadê Você é uma boa pedida Eu acho que Zero Defeitos é uma boa pedida Como você gostou mais? Não tem como escolher, estão todas boas Já que a gente tá falando desse trabalho novo, hoje DVD, gravação, né? Show Bar Por que esse DVD chegou pra você? Por que Show Bar? Todo temático, bebida? Nossa, a gente teve essa ideia um tempo atrás e começou a desenvolver Primeiro a gente queria fazer num bar de verdade Depois a gente falou, não, vamos montar um bar num palco, fazer um show Que ao mesmo tempo pareça um bar E essa inspiração veio muito forte A gente começou a desenvolver junto com a TS Music, várias reuniões E chegamos nesse conceito aí E teve dançarino imitando garçom, né? Ou era garçom os mesmos dançarinos? Garçom, dançarino, dançarino, garçom, barman, que a gente não... né? Tudo meio que misturado ali Mas eu acho que trouxe muito a identidade mesmo do projeto que a gente queria Que combina muito com o sertanejo, né? Que é o som que eu tô abraçando assim com muito amor Que é o que eu faço desde Cara de Rica Que as pessoas sabem que Cara de Rica é um sertanejo, né? É um sertanejo E a minha história com o sertanejo é muito bonita Meu pai vendia shows de artistas sertanejos E ele sempre quis um artista na família E quando eu nasci ele falou Meu, agora temos um artista na família Ele era muito orgulhoso do trabalho que eu faço Que é o que eu faço desde Santos E ele sempre quis um artista na família E quando eu nasci ele falou Ele sempre quis um artista na família E então eu não sei o que eu faço O que muita gente sabe, muitas pessoas começaram a te conhecer depois de cara de rica, mas você tem carreira de 17 anos já. Sim, já tem um tempo, eu canto desde pequena na verdade, por inspiração também do meu pai, que já trabalhava com música, mas passei pelo programa do Raul Gil, que tem muita gente que lembra dessa fase, que foi muito marcante na minha vida e que me abriu muitas portas. Eu acho assim, eu sou uma artista que eu venho galgando sempre novos rumos, novos ares e hoje esse momento da minha carreira é muito especial, porque concretiza acho que tudo que eu passei até aqui. Todas as etapas foram muito bem cumpridas, desde quando eu participei de um programa de calouros e depois a minha ida para os musicais, que me fez trazer isso, que vocês viram, que tem uma linguagem de musical também. E aí cara de rica que estourou no Brasil inteiro, e eu me vejo muito preparada para isso que eu apresentei para vocês aí. O DVD teve várias trocas de roupas, mas aquele beijo eu tenho que falar. Chamou a atenção, foi um beijo técnico? Eu beijei gente, eu não estou lembrando. A gente filmou viu, tem certeza? Acho que eu bebi muita cachaça, não estou lembrando. Tem certeza. Então, foi meio que técnico, meio que de verdade, uma mistura, mas rolou um negócio. Querida, muito obrigado pelo carinho com a gente, escolhe uma música para você cantar, pode ser uma música nova que você não lançou ainda. Vamos lá? Tá, vou cantar do DVD. Vamos lá. Você sabe fazer coreografia? Oh, sentimento, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Por que parou? Parou porque eu tava quase amando, amando você. Oh, sentimento, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Por que parou? Parou porque? Eu tava quase amando, amando você. Eu vim aqui só pra te ver. 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 Obrigado.